Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores hoje versa sobre a definição de sucumbência em causas que se pede a condenação em dano moral e o julgador não concede tudo que o autor pediu na petição inicial. Já trata-se do recurso especial 1.837.386 oriundo de São Paulo, como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da emenda os senhores encontrarão aqui na descrição do vídeo. O que nós tivemos no contorno fático dessa demanda? Na origem, foi ajuizada uma ação indenizatória por danos morais em face do jornal Estado de São Paulo, na qual foi formulado o pedido e a atribuição de valor da causa na quantia de 1 milhão de reais. A sentença foi de parcial procedência, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de 25 mil reais e atribuiu a sentença os ônus da sucumbência integralmente ao réu. E aí o réu apelou, até chegar no STJ, argumentando que ele sucumbiu em apenas 2,5% da pretensão do autor, 25 mil de 1 milhão, e que, portanto, o autor deveria arcar com 97,5% das verbas sucumbenciais, honorários, advocatícios sucumbenciais e custas. E a ele, réu, o Estado de São Paulo, competiria apenas, caberia apenas, a quantia de 2,5% dos ônus sucumbenciais. A questão gira em torno da aplicação da súmula 326 do STJ, que possui o seguinte teor. Na ação de indenização por dano moral, a condenação imontante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Ocorre que esta súmula foi editada em 2006. E em 2015, com o novo Código de Processo Civil, o artigo 292, no capítulo do valor da causa, prevê, no 292, inciso 5º, que na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor da causa é o valor pretendido. Então, se o autor pretendeu receber 1 milhão de reais, ele deu à causa o valor de 1 milhão de reais, e ele não levou, não foi procedente todo o seu pedido, mas apenas 2,5% do que ele pediu. E aí, aos olhos da Ré, do jornal Estado de São Paulo, ela deveria pagar as custas apenas proporcionalmente. E aí, quais foram os fundamentos que ensejaram a edição da súmula 326 do STJ, que fizemos menção ainda há pouco? O primeiro ponto foi afastar o risco de um paradoxo de que a vítima tenha que pagar, aquele que é reconhecidamente vítima de um dano, que suportou o prejuízo oriundo de um dano, tenha que pagar mais a título de honorários do que receberia de indenização. Foi o que se deu nessa hipótese. Se você calcular honorários sucumbenciais de 10% a 20%, em torno de um milhão de reais, e o autor tiver que arcar com 97,5% dessa quantia, daria em torno de 97 mil reais, seria muito mais do que ele recebeu a título de reparação por dano moral na sentença, que foi 25 mil reais. Então, essa é a primeira questão, uma questão de paradoxo do sujeito que vai a juízo, que reconhecidamente sofreu um dano, e, ao final, ele tem que pagar. Ele sai mais no vermelho do que no azul, recebendo a tutela jurisdicional. Esse é o primeiro argumento. O segundo ponto que inspirou a edição desse enunciado da súmula é que o valor indicado na petição inicial quanto ao dano moral é uma mera estimativa, em especial decorrente da dificuldade de se aferir à lesão, à extensão da lesão moral. Então, havendo condenação ao ressarcimento do dano, o caso é de integral procedência, ainda que em valor menor do que foi formulado na petição inicial. O valor que o autor indica na petição inicial tem caráter meramente estimativo. E aí, o que veio a dizer o STJ? Que esses fundamentos que ensejaram a edição da súmula 326 do STJ lá em 2006 permanecem ígidos e não foram superados pela previsão do artigo 292, inciso V, do CPC. Não é dizer que a indicação do valor da causa nos termos do 292, inciso V, não vale de nada. A indicação do valor da causa pelo autor repercute nas custas iniciais, na definição do juízo competente, por exemplo. Mas isso não impacta nos zonos sucumbenciais. Isso não impacta... Ele recebeu R$ 25 mil de um milhão. Ele não sucumbiu. Ele foi vitorioso. Porque o judiciário reconheceu que ele suportou e que ele sofreu danos que deveriam ser indenizados. Aliás, a própria Constituição Federal prevê no artigo 5º, incisos 5º e 10, mais propriamente aqui o inciso 10, a ampla reparação aos danos suportados. Então tem assento constitucional no artigo 5º, incisos 5º e no artigo 5º, incisos 10, o direito à integral reparação do dano. Então não pode a vítima, reconhecida por decisão judicial, ter saldo devedor quando ela vai a juízo buscar o ressarcimento dos danos oriundo de um ato ilícito da parte contrária da qual ela foi vítima. Então, a definição do valor dessa extensão do dano incumbe ao órgão julgador. E o valor indicado na petição inicial como valor da causa é meramente uma estimativa e não integra o pedido, mas a causa de pedir. Então, nessas demandas, a sucumbência é aferível quanto ao reconhecimento do dever de indenizar, em razão do reconhecimento ou não do dano e do prejuízo indicado. Então, mesmo com a edição do artigo 292, inciso 5º, lá em 2015, com o Código de Processo Civil, a súmula 326 do STJ, editada em 2006, continua inteiramente ingida. Foi essa a conclusão que, nessa parte do julgado, o STJ afirmou. Entendimento simulado pautou-se pela premissa lógica jurídica de que, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor-se à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório. Considera-se a pretensão inicial de indenização por danos morais pela natural dificuldade de ser aferida à lesão moral. É de ser considerada meramente estimativa pelo valor, de modo que, na eventualidade de ser fixado um quanto inferior, isso não o transforma em parcialmente vencido. Vencido é apenas o réu, desde que haja condenação, como acontece na hipótese. E, para fim, para concluir, esses pressupostos subsistem e não foram superados tão só pelo fato de que o artigo 292, inciso V, do CPC de 2015, passou a exigir que o autor da demanda indique, exclusivamente para o fim de que se expular o valor da causa, com possível repercussão nas custas processuais e, eventualmente, na competência do órgão julgador, em caráter meramente estimativo, o valor pretendido a título de reparação pelos danos morais que diz haver suportado. Ok? Então, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores. Tendo feito, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.